Eu quero ouvir o pancadão agora! Você gravou o que ela disse ai? É que quer o pancadão! A música de malandro não rola! DJ Gabriel Lira! Ei Will! Eu quero o pancadão! Pancadão! Eu quero o pancadão! 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 Desca a raba! Meu balancer, balancer do mundão! Sobe danada! Bota tutu que eu jogou no chão! Desca a raba! Meu balancer, balancer do mundão! Sobe danada! Bota tutu que eu jogou no chão! É os meninos lá do perigosamente né? Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho! Que é no sapatinho! Ai, quer saber demais! Qual é o meu signo? Eu sou é... Transariano! Fala muito interesseira! Guaporé, Rio Grande do Sul! Essa é bancada por favelado! Mas não cola na favela! Aqui pra ela! Ó! Essa é bancada por favelado! Mas não cola na favela! Aqui pra ela! Ó! Aqui! E fala muito interesseira! Sou transariano e tô querendo sua traseira! Gabriel Lira! Piazzada! Quando que vamos marcar pra fazer um churrasco? Cheirar um pó? Mentira! Nem como carne! Só cachaça, tequila e esse som! Não, não! É várias perdidas Que nós sempre encontra E se perde junto O tom! Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom! Sei lá! Posso me arrepender E me equivocar Me equivocar Melhor Meter no atestado Do que eu vou precisar Se a cachaça tem Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Ah! 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 Agora vai sentar E 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 vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança Se eu lhe chamar de malandra, ela vai se apaixonar. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro fudus. Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro fudus. Da AJ Gabriel Lira. Nossa, que absurdo. Tacou o rabetão com força, com força, com tudo. Tacou, 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 tacou. Tacou o rabetão com força, com força, com tudo. Tacarra o rabetão com força, com força, com tudo. Que baile é esse que...